Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal Histórias do Planeta Terra. Vocês gostaram do início da série das aves de rapina? Bom, vocês lembram que eu falei que depois de postar alguns vídeos sobre aves de rapina eu ia focar mais na playlist de História Cultural? Pois é, aquela é a playlist em que eu posto vídeos tratando-se das diferentes culturas, civilizações no tempo, de tempos antigos e até a atualidade. Então pessoal, eu estou aqui hoje para iniciar esse novo foco. E recentemente eu ganhei uma ótima coisa para ajudar nisso. Esse novo vídeo aqui que eu ganhei, que eu mostrei para vocês lá na aba da comunidade, Os 100 Maiores Mistérios do Mundo. Esse livro aqui é ótimo, mesmo que eu só tenha lido alguns dos primeiros capítulos. Esse livro aqui, ele fala, por exemplo, da Ilha de Páscoa, o monstro do Lago Ness, a existência de OVNIs, alienígenas, a Bíblia, dentre outros assuntos. Então pessoal, eu vou ler esse livro, eu já li alguns dos primeiros capítulos, eu vou trazer o conteúdo desse livro para os vídeos do canal, Então vocês podem esperar extraordinárias novidades que virão dessas páginas aqui. Antes eu peço a quem está assistindo que deixe seu like e também que se inscreva para vocês não perderem esses próximos vídeos. Ah, mas para vocês receberem a notificação tem que ativar o sininho. Bom, agora então, vamos começar. Uma das terras mais misteriosas do mundo é a Ilha de Páscoa. Você provavelmente já ouviu falar naquela ilha com grandes monumentos de pedra em forma de rostos humanos. É pertencente do Chile, precisamente localizada no Oceano Pacífico Sul, a cerca de 3.700 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Foi descoberta no ano de 1722 por holandeses em um dia de Páscoa. Lá foram descobertos gigantescos monumentos cuja origem até hoje continua sendo um mistério. Mas acredita-se que foram construídas há cerca de 1.400 anos. Essas descobertas incluem os enormes rostos esculpidos em rochas vulcânicas e hieróglifos entalhados em tábuas. As estátuas na ilha, chamadas de Moais, a maioria chega à altura de 4 a 6 metros. A maior em toda a ilha chega a 10 metros de altura. Há outro Moai incompleto na ilha que, segundo estudo, se estivesse terminado, chegaria a 21 metros de altura. Aí seria o maior da ilha de Páscoa. A ilha é chamada pelos nativos de Rapa Nui, descendentes das pessoas que construíram uma extensa quantidade de estátuas humanas espalhadas pela ilha. E eram construídas pelos nativos para representar seus ancestrais e servirem de defesa para seus clãs correspondentes. Foram esculpidas a partir das encostas de uma grande cratera vulcânica e nativa chamada Hano Haraku. Por esta razão, o local também é conhecido como Fábrica de Moais. Um fato óbvio na análise da engenharia utilizada para moldar essas estruturas é que os construtores utilizaram ferramentas simples feitas de produtos naturais encontrados na ilha, como por exemplo, pedras, madeira e cipós. Agora essas estátuas se encontram na planície do arredor do vulcão. Esse paradeiro é definido por uma entre duas possibilidades. Elas foram construídas exatamente nesses perímetros ou foram transportadas até eles através de máquinas simples como, por exemplo, uma polia, que você enfia uma corda por cima de um sustento resistente e puxa com o transporte desejado na outra ponta. Também rolar troncos enfileirados para mover um objeto pesado. Não se sabe ao certo que e-mail os utilizaram, apenas que provavelmente devem ter usado máquinas simples para transportar as estátuas. Alguns dos Moais têm grandes estruturas de pedra vermelha acima da cabeça. Dizem pesquisadores que são uma simbolização dos cabelos vermelhos dos nativos ancestrais. Nem todos os Moais estão posicionados de maneira caprichada. Talvez essas não tenham se mantido firme devido ao longo tempo desde suas construções. Mas há relatos de que essas estátuas abandonadas aleatoriamente pela ilha ficaram assim depois dos nativos não conseguirem transportá-las como as outras por algum motivo desconhecido. Como eu disse anteriormente, a origem da arquitetura da ilha ainda é um mistério. Exploradores dizem ser obra dos povos antigos que viveram nessa ilha séculos atrás. No entanto, o diálogo de crentes apresenta teorias insanas, dizendo que entalhar e espalhar 887 estátuas gigantes pela ilha estava fora das possibilidades dos seres humanos que viveram na média daquela época que foram construídas. Levando em conta a dúvida de que os Moais são feitos de um material resistente a qualquer tipo de ferramenta simples e que são pesados demais para serem transportados sem tecnologia avançada. Uma suposição bastante comum quando se trata da origem desconhecida de alguma arquitetura misteriosa é o envolvimento de extraterrestres. Que visitantes de outro mundo podem ter fabricado os monumentos, senão eles mesmos utilizaram algum tipo de gerador de campo antigravitacional para levitar as estátuas pesadas até os locais onde se encontram agora? Essa teoria é baseada em fatores técnicos observados. Notavelmente, não há árvores na ilha de Páscoa para que os povos pudessem transportar os Moais com as supostas rodas de troncos. Que as pedras vermelhas em cima das cabeças dos Moais talvez sejam capacetes espaciais. Algumas das estátuas são encontradas largadas pela ilha como se não tivessem chegado aos lugares onde seriam expostas. Talvez porque os nativos não foram capazes de transportar essas depois que os visitantes extraterrestres partiram. E então, vocês gostaram do que descobriram sobre a ilha de Páscoa? Eu espero muito mesmo que sim. Vocês podem deixar uma opinião de vocês aí no comentário e até algum assunto que vocês gostem e que queiram que eu coloque nos vídeos aqui. Porque até a opinião de vocês é importante e também as sugestões também. Aí pessoal, como eu já disse nos vídeos anteriores, o objetivo atual do canal é conseguir as 4 mil horas. Ou seja, o tempo que vocês ficam assistindo os vídeos, cada minuto que vocês assistem, o tempo sabe? Ele é somado, resultando em minutos e aí resulta também em horas. E eu preciso de 4 mil para finalmente ativar a monetização do canal. Para ativar a monetização são dois objetivos a concluir. O primeiro é os mil inscritos. Esse nós já concluímos. E agora é as 4 mil horas. Pessoal, vocês lembram de como foi difícil conseguir os mil inscritos? Pois é, quando eu consegui a metade da quantidade no ano que eu esperava que ia conseguir os mil, eu fiquei meio desesperado. Francamente. Em alguns momentos eu até pensei em desistir de continuar com o canal e depois iniciar um novo com a experiência que eu adquiri. Que talvez se eu já tivesse essa experiência no início, eu conseguiria os mil inscritos muito mais rápido do que demorou. Mas mesmo assim, eu não desisti de onde eu já tinha ido. E na verdade, eu não cheguei até aquele ponto só por causa de tudo que fiz nesse canal. O ponto que o canal está agora é graças mesmo ao público. Os mil inscritos foram alcançados graças também ao público. Ou seja, as pessoas que se inscreveram no canal, seguiram os vídeos, compartilharam, pediram para outras pessoas se inscreverem também. É essas pessoas que merecem agradecimento por ter trazido tantas façanhas para o canal. Então pessoal, podemos fazer o mesmo com as 4 mil horas. Então, inscreva-se no canal, quem está assistindo, ative o sininho para receber as notificações. Assista os outros vídeos na página inicial, enquanto você espera pelos próximos que vou publicar após dar uma estudada nesse livro novo que ganhei. E também compartilhe os vídeos do canal com os amigos, peça para eles fazerem tudo isso também. Porque eu não serei capaz de ativar a monetização do canal sozinho. E nisso, eu quero dizer que conto com vocês para levar o canal até a conclusão desse objetivo. E se vocês fizerem tudo isso, saibam que estarão recebendo a minha gratidão. Uma gratidão que eu quase nem sei descrever em palavras. Então pessoal, até os próximos vídeos e fiquem na paz.